Cheiro de pipoca, filme na telona, conforto e muito mais espaço, tudo isso sem sair da praia. Chegou o novo Centerplex Cinemas Mega Shopping, conheça o cinema padrão Prime e se encante com o melhor sistema de som da Paraíba. Sala Mega Dolby Atmos com Mega Som e Mega Imagem, poltronas maiores e mais confortáveis. É sua diversão ainda mais completa. Centerplex Cinemas é no Mega Shopping. Tchau.